Oi pessoal, tá virando moda a gente se falar aqui pelo carro, né? Pois é. Eu de novo tô aqui na terapia de pai, parei no final da rua hoje que tá mais fresquinho, vou mostrar pra vocês e tô vindo aqui pra falar pra vocês que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu uso meus florais. Eu uso quatro gotas, quatro vezes ao dia, que é o recomendado que vem lá na bolinha que vem colada no vidrinho. Então essa farmácia fica aqui em Taipu, ela falou que ela manda se vocês quiserem, né? Ela falou, você entrega? Ela falou, se manda, o pessoal vai ter que pagar correio, mas aí você procura uma perto de você, perto da sua cidade. Eu me identifiquei muito com essa, aí eu nem sei se eu tenho contato dela pra botar aqui pra vocês, mas conforme for, se alguém se interessar, depois eu boto no primeiro comentário o telefone da loja, tá bom? Que eu não tenho ele aqui agora, nesse momento, pra passar. E eu tô só pedindo a vocês que se puderem e quiserem, deixem seu like e façam comentários, porque ajudam a impulsionar o vídeo aqui do canal, tá bom? Tô sempre precisando dessa colaboração de vocês. Ah, eu vou fazer o papo de comadre, não esqueci não, tá? Eu falei pra vocês, deixa os comentários, vocês deixaram? Não esqueci não. É porque realmente esses dias eu não andei bem, né? Era um estresse mesmo emocional muito forte, mas já tá melhorando, sabe? Devagarzinho as coisas tão indo pro eixo. E aí eu tenho que sentar com calma, né? E tá tudo um pouco corrido. Já, já eu vou fazer o nosso papo de comadre. E já, já a gente ficar com as coisas mais organizadas pelo lado de cá. E eu sento pra gente conversar, porque eu gosto de sentar e conversar com calma, né? Conversar, conversar direito. E vou mostrar também o jardim pra vocês no próximo vídeo, porque eu tenho que finalizá-la, mostrar, porque eu ainda não finalizei aquele finalzinho de vídeo, tudo bonitinho assim, sabe? Volta isso. Volto no final pra deixar os beijos, abraços e aconchegos. E fica aí com o vídeo. Aqui é a Praia de Camboinhas. Praia de Camboinhas. Aqui é a Praia de Piratininga. Eu vim fazer um exame ali no posto de saúde, porque eu tô bem resfriada. E eu tenho que participar de uma reunião, então eu tenho que tirar qualquer indício de... Qualquer outra coisa, né? Aí eu vim aqui olhar o mar. Agora eu tava voltando e falei, por que eu não mostrei a eles? Eu mostrei o pessoal do Instagram. Nossa, que tá um ventinho bom. E aqui no posto de saúde é de graça. Aí eu tenho que participar de uma reunião. O pessoal falou, Nita, faz o exame lá no posto, porque o resultado é na hora. Aí eu vim aqui, vou lá agora que já deve estar saindo o resultado, pra pegar o resultado pra ir embora. Eu ainda tenho que comprar ração de cachorro e meu corpo só quer cama. Meu corpo tá todo moado, sabe? Então vamos lá. Vou lá no posto e depois eu falo pra vocês. Ei, negativo, ei! Como esse toma começou domingo, né? Espirro. E eu fui levar meu filho no aeroporto, então eu fiquei preocupada com eles, né? Além do meu pai que tá comigo. Tá tranquilo, é gripe mesmo. Agora vamos tratar esse resfriado, que realmente já tá incomodando. Vou tomar alguma coisa pra ele, que o corpo tá moído, sabe? Tá bravo, mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tô reclamando de nada. Bom dia. O resultado rapidinho. Não levou nem 10 minutos, o resultado saiu. No tempo de eu ir ali ver o mar, o resultado saiu. Viu? E de graça, uff. Mas se cada teste que for fazer 100 reais, não dou conta, não. A extensão dela é bonita. Eu moro depois daquele morro. Vou lá em cima do morro pra vocês verem. Eu vim aqui em cima pra mostrar. Eu já vim aqui outras vezes com vocês. Aqui, indo direto aqui, sai na minha casa, sai no meu bairro. É bem esburacado, porque é um caminho que não é oficial, né? Vamos dizer assim. E aqui é a praia de Piratininga, onde eu fiz o exame. Eu fiz na Rua 7. O posto de saúde é na Rua 7. Essa praia é Piratininga. Lá tá o morro do Corpão de Açúcar. Tá o Cristo Redentor. Lá tá o morro da Gávea, a Pedra da Gávea. Aqui é Copacabana. Aí vira ali Gávea, Arpoador, até chegar à Barra. Aquelas ilhas lá, você vê aquelas outras ilhas que estão bem lá embaixo. Você vê lá da Barra. Tem um amigo do Zé que mora lá na frente da praia. A casa dele é na frente das ilhas. Como a gente vê essa aqui, ele vê essa lá. Só que não é só essas aqui não. Mas que estão lá, que estão meio nebuloso hoje, né? Esse carro aqui, acho que é algum Uber que o cara tá aí dentro. Chato, né? Ficar filmando o carro dos outros. Enfim, aqui o pessoal... Às vezes eu venho aqui e subo naquela pedra ali. Deixa eu ir lá com vocês. Porque lá daquela pedra lá é um ponto alto. Dá pra gente ver a lagoa. Nossa, meu corpo tá tão caído. Tô aqui, mas tô doida pra estar em casa. Mas ainda tem que... Eu quero ir ali na loja de floral. Mandar fazer um floral pra mim. E quero... Quero não, preciso comprar a ração dos cachorros. Que só tem um pinguelinho lá. Gente, a Estela come feito uma cachorrinha mesmo, viu? Ou a bichinha pra comer. Que tem de pequenininha, tem de fominha. Fominha. Deixa eu subir aqui pra... Ai, o cheiro de mato queimado é bom, né? Cheiro de mato queimado. Cheiro de mato cortado. Olha aqui. Olha essa visão. Aqui é a lagoa. Aqui é uma das entradas do mar, da lagoa. E a outra é aquela que eu vou com vocês. Que é lá naquela pedra lá que entra pra lagoa. Então aqui tem... Pra você ver a dimensão dessa lagoa. Ela é maravilhosa. Tem muito jacaré. Agora eles estão com um projeto aí de... Uma subidinha de nada cansou. É por causa do resfriado. Eles estão com um projeto de assorear, né? Todo o entorno e tal. Vamos ver se sai. Porque essa lagoa tá bem necessitada. E é linda demais. Isso aí podia ser tão explorado. Imagina isso aí num país que preserva. Putz! Isso aí é um recurso natural maravilhoso, né? Pra ser bem explorado. Pra caiaque, pedalinho, né? O problema é que tem jacaré, né? Tem muito jacaré. Mas pensa. Como poderia ser explorado pra turismo, né? Um dia será. E aqui... Aqui é Cambonhinhas, Itaipu, lá. Encostado na pedra. Do outro lado, Itacoatiara. Que é o bairro que o meu filho mora. Aqui, pessoal. Vocês sempre perguntam pelos florais, né? Como é que eu faço. Então, eu faço aqui na farmácia. Eu venho. Tem um lugarzinho aqui que a gente pode sentar. Eu escolho meus florais. E as meninas fazem aqui. A farmacêutica faz aqui. Eu vou mostrar pra vocês a loja. A loja parece uma botica antiga, né? Ela é muito linda. Aí, aqui tem tudo. Tem maquiagem natural. Tem óleo essencial. Aqui ficam os óleos da aromaterapia. Eu me identifico muito com floral. Então, eu faço sempre os florais. Aí, como é que você escolhe? Aí, ele fala. Se você... Aí, fala a emoção. E você vai escolher a sua essência plural. No caso, o ideal é que você escolha até seis. O máximo pra botar dentro do frasco. Então, aqui eu vou olhando minhas emoções. E vou marcando pra elas poderem fazer. Então, eu vou escolher... Vou ler com calma aqui. Deixa eu ver com calma pra vocês verem. Faz cara alegre pra esconder os problemas? Tem medo e preocupações indefinidos? Pressionimentos? É crítico e intolerante em relação às outras pessoas? Tem dificuldade em dizer não? Vontade fraca e submissão? Dúvida da sua própria capacidade de julgar as situações? Tem medo de perder o controle mental e emocional? Não aprende com a experiência e repete os mesmos erros? É demasiado possessivo e espera que os outros se adaptem aos seus valores? Então, eu vou passando aqui devagarzinho. Pra vocês poderem... Analisar aí com calma. E assim você escolhe a sua fórmula, né? Enquanto seu equilíbrio através dos florais, tá? Então, não sei se vai ajudar vocês aí, mas fica aí a ideia. Olha, trabalhar com floral é você ter coragem de olhar pra dentro de vocês seus sentimentos. Então, eu tô botando aqui, ó, coisas que eu tô indo pra uma camada mais profunda do meu ser. Porque eu já passei daquela fase... Eu já passei daquela fase muito forte do luto, muita dor, muita angústia. Ela sabe porque eu vinha aqui, chorava aqui no balcão, não era fácil. Então, eu passei por aquela fase mais braba. E agora, eu sempre tenho o rescue, que é esse pra segurar a emoção, que é uma emergência, né? Tanto que eu pedi ela pra fazer o separado. O rescue, ele encontra uma situação que exige demais de si ou lhe provoca estresse. Então, eu sempre tenho ele na emergência. Quando um dia é muito ruim, eu tomo ele. São quatro gotas, três vezes ao dia. E faço o floral pra mexer nas minhas emoções. O floral funciona muito pra mim. Eu tenho muita relação com a natureza e com o flor. Então, eu descobri no floral uma forma de terapia que eu me ajudo através do floral. Então, hoje eu tô entrando numa camada mais profunda. Aquela que a gente precisa mexer também. Então, eu tô pegando o beat, que é crítico e intolerante em relação às outras pessoas. Às vezes eu percebo que eu sou um pouco crítica. Tô pegando o elme, que está sobrecarregado por obrigações que a vida impõe, é real. Tô pegando o header, que é sofre com a solidão, necessita ser ouvido por alguém. Não ter o Zé faz essa falta, né? De sempre. Então, eu sempre tenho essa falta da ausência do Zé. É impaciente, irrita-se com facilidade. É o empate, hein? Eu ainda sou um pouco impaciente com algumas situações. É ainda... Tudo aquilo que você percebe que ainda tem, que seja muito pouco, você tem que mexer naquilo. A gente tem que tirar isso de dentro, né? Oac. Tem um forte sentido do dever e continua a lutar, apesar de exausto. É o meu caso, né? Eu ando bastante cansada. São nove meses da ausência do Zé. E eu só trabalho e só pago e só resolvo o problema. Não tive um final de semana pra relaxar depois da morte dele. Um dia pra relaxar. É só problema, só problema, só problema. Então, eu tô sempre na corda bambu e sempre sendo puxada por uma linha de força. E aí o floral tem me ajudado a segurar nesse sentido. E peguei o Yildi Oat. O Yildi Oat, não sei se é assim que escreve. Está inseguro sobre o caminho certo na vida e satisfeito com o seu estilo de vida atual. E não consegue decidir o caminho a seguir. Eu até não tô insatisfeita, mas às vezes eu fico um pouco insegura com algumas decisões. Então, eu vou pegar ele pra me dar essa equilibrada também. Então, é assim que eu analiso, né? Eu já mudei várias vezes aqui. Quando acaba o vidro, eu olho pra mim antes de eu vir aqui fazer o novo vidro de floral. Então, eu tô sempre fazendo, não fico sem. E vou trabalhando as emoções. Às vezes, se precisar repetir a mesma emoção, a gente repete. Até a gente ver que aquilo deu uma melhorada. Então, é assim que eu trabalho no floral. Se é o certo, eu não sei. Mas é assim que eu faço. Olha isso. Quem é que não olha isso e não pensa em... Quando a gente é criança, pensa. Tem um móvelzinho desse, coisa mais linda. Tem muita coisa aqui linda, linda, linda. Olha isso. Muita coisa linda. Bonita essa peça aqui também. Lindo demais isso aqui, olha. Amei. Conjuntinho, bonitinho pra bebê, pra... Isso aqui também é bom pra dar presente da Granada, né? Tem umas coisas legais. É, a gente tem bastante. Uma amiga me deu um álcool. Acho que é da Granada. Cheiroso, não sei se é da Granada. Álcool. É, sabe álcool gel pra ter na bolsa? Ah, tem ali. Ele tá ali, ó. Tá ali? É, ele cheirou isso aí. Aqui, ó. É, porque o álcool resseca, né? Já. A malinha. É muita coisa fofa. São chás? Ou é só decoração? Não, esses daí são... São... Decora... Pra decorar. Só bebê, são chás, né? Aham. Que maneiro, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Fucos. Ah, isso aqui é a buchinha do Norte pra... Pra... Isso aqui é pra... Meu Deus. Sinusite. É maravilhoso isso aqui. Boudo. Girassol. Chapéu de couro. Pitanga. Sucupira. Molungu. Amora. Muito legal. Olha. Parece que a gente tá naquelas farmácias viajando o tempo. É uma boutique, né? É uma boutique. Muito linda isso aqui. Bora lá? Bora pros beijos, abraços e aconchegos. Um cheiro. Um beijo, abraço e aconchego pra todos vocês aí do outro lado. Um cheiro. Ah, a Lu tá operando hoje. Quarta-feira já deve estar terminando a cirurgia, se Deus quiser. Tá? E ela manda agradecer a vocês as orações e vibrações que ela sempre recebe de vocês aqui. Ela pediu pra eu passar esse recado pra vocês. E um cheiro, um beijo e aconchego pra Marina Souza, de São Paulo. Oi, Marina. Pra Fernanda Almeida, de Portugal. Um cheiro, Fernanda. Tô lembrando de Bento, né? Que se a gente olha pra cá, a gente acha que vocês não tão vendo. Então tem que olhar pra cá. E agora eu tô lembrando de Bento. Saudade dele. Beijo pra Mirela Camparoto, de Sabaudia, Paraná. Acho que é assim, Sabaudia, né? Um cheiro pra Mirela, sua família. Abraço a todos. Pra Geralda Fátima dos Santos, de Juatuba. Oi, Geralda. Romana Brandão. E pros seus filhos, Roger e Aurora. Aurora, o nome de Aurora. A minha sobrinha neta. Um beijo, viu? Roger e Aurora. Sei que você assiste aí o vídeo com a sua mãe. Ela falou que vocês assistem com ela. Recebe aqui o meu abraço aqui da tia, tá? Pra Débora de Almeida Nogueira. Oi, Débora. Débora, gente. Tá aqui comigo desde sempre, né, Débora? Pra Maria Cristina Aguiar, de Belém do Pará. Você mora na ilha de Caratateua. Fica próxima aí com Araci. Tudo nomes indígenas, né? Deve ser bonito isso aí, hein, mulher? Hum, fiquei imaginando esse lugar. Vocês são assim? Ficam com vontade de conhecer? De viajar com o Zé, eu tinha... Se falasse um negócio desse aqui, eu já ficava assim... Ai, meu Deus, que vontade de ir. Agora sozinha fica difícil. Mas quem sabe um dia, né? A gente passa pro cafezinho. Tchau, pessoal. Não esquece de curtir, hein? Até o próximo vídeo. Tchau.